É Vai sair no barreiro? Ali sai no barreiro, ó Ali sai no barreiro, ó Por ali Só quem trabalha subir o cabelo Ah, já? Só, só? É Não é amor Aqui logo depois que sai, já sai subir o cabelo Não sei, Rosana Então hoje é tudo confuso É, dá pra É É É